Meus amores, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal, pra quem tá chegando aqui agora é muito prazer, eu sou o Luciné Nascimento, oi Rian. Oi gente. Meus amores, hoje eu tô aqui pra passar pra vocês uma receitinha, gente, top das galáxias, viu? Vamos fazer aí uns minis pudins, uns copinhos descartáveis, uma receitinha super simples e fácil de fazer e assim, rentável, né? Serve aí pra você vender, ganhar um dinheirinho e também pra festinhas infantis, a criançada ama, né Rian? Então pra dar início a nossa receitinha, a gente vai tá precisando, ó meus amores, em primeiro lugar dos copinhos, né Rian? Eu vou tá usando esses copinhos, ó meus amores, de 80ml, ó, também pode ser aquele de cafezinho de 50ml, né Rian? Que dá super certo. Vamos precisar de um litro de leite, uma xícara de leite Ninho, duas caixinhas de creme de leite e duas caixinhas de leite condensado, dois sachês de gelatina em color sem sabor, tá? Então é uma receitinha simples, um pudim simples de Ninho, que todo mundo adora. E também a gente vai tá preparando em primeiro lugar, a gente vai precisar de duas xícaras de açúcar refinado pra gente tá fazendo aquela caldinha, né? Porque pudim sem caldinha não é pudim, né Rian? Então é isso, essa açúcar a gente vai colocar aqui no foguinho baixo, vamos ligar aqui. Não precisa ficar mexendo de imediato, viu gente? Assim que ela começar a derreter assim nas laterais, é que a gente vai começar a mexer. E também eu tenho aqui uma xícara de água, que eu vou já esquentar também, que é pra depois a gente dar o ponto na nossa calda, tá? Então assim que começar a derreter, a gente volta com vocês, tá bom? Então ó pessoal, a gente percebe que a panela já tá bem quente, ó, começou até a borbolhar. Agora sim, a gente vai mexer, tá bom? E vamos esperar esse açúcar derreter totalmente. Eu gosto muito de mostrar assim o ponto da calda, porque por mais que seja simples, muita gente tem dúvidas, né? Então, gosto de mostrar. Assim que derreter aqui, eu já mostro pra vocês, tá bom? Então ó pessoal, a gente percebe que nosso açúcar já derreteu totalmente, não tá mais cristalizado, olha. Então aqui agora a gente vai vir com a água, tá? Muito cuidado nessa hora. Eu gosto de colocar água quente pra evitar aquele impacto logo assim, né Rian? Agora é colocando aos poucos, gente, mexendo sempre, viu? Olha assim, ó. Aqui a gente mexe. E assim por diante, tá? Vai colocando e mexendo, igual com vocês, assim que derreter totalmente aqui. Então ó pessoal, chegamos aqui ao ponto da nossa calda. Vou desligar aqui o fogo. E assim, agora a gente vai ter que esperar esfriar isso aqui, porque os nossos copinhos são frágeis, né Rian? Ó, demora pra cair. Dissolveu totalmente. Então o segredo é esse. Se tiver algum grulãozinho, você deixa dissolver, tá? Agora é esfriar aqui pra voltar com vocês. Então ó pessoal, nossa caldinha esfriou. Gente, eu coloquei aqui nessa vasilhinha. Aquelas vasilhinhas de ketchup, super baratinho também. De encontrar. Tá aqui, fria. Enquanto isso, a gente vai tá aqui colocando também nossa gelatina pra hidratar. Que a gente vai precisar, né? As duas gelatinas, uma xícara quase cheia de água. Porque ela tem que ficar aqui uns 10 minutinhos, viu gente? Agora eu vou mexer. E a gente vai deixar ela aqui quietinha. E vamos... O próximo passo que é colocar a caldinha aqui nos copinhos. Gente, se você tiver a intenção de desenformar, né? O pudim dos copinhos, você unta o copo com um pouquinho de óleo, ó. Não fica a gosto, viu? Não se preocupe. Basta passar assim, ó gente. Nas laterais todinha. Eu já fiz isso aqui com alguns aqui, ó. E agora é só colocar a caldinha aqui no fundo dos copinhos. Ó, não precisa de muito, viu? Então ó. Um pouquinho assim, meio dedinho. Ó gente, tá ótimo, ó. Vou fazer isso aqui em todos os copinhos, ó. E volto com vocês. Então ó pessoal, nossos copinhos estão aqui preparados. Nossa gelatina também hidratou. E eu levei pra aquecer. Que tem que dissolver, ó gente. Não é ferver, viu gente? É só aquecer pra ela dissolver. Agora aqui no liquidificador, a gente vai preparar o nosso pudim. Que é super simples e fácil, né? Então eu vou colocar aqui, ó. Os dois leites condensados e os dois cremes de leite. Vou só despejar aqui pra mostrar pra vocês o restante dos ingredientes. Então ó pessoal, os dois leites condensados e os dois cremes de leite estão aí. Aí a gente junta aqui, ó. Nosso leite em pó, né? Pode ser qualquer leite em pó, viu gente? Eu tô usando o ninho. Mas não necessariamente tem que ser o ninho, né Ian? E o leite integral, né? Que eu tô usando um litro. Gente, vale ressaltar pra vocês. Se vocês quiserem fazer metade da receita, né? Uma receita pequena, metade de cada coisa. Uma caixinha de leite condensado, uma de creme de leite, meio litro de leite, tá? Vai dar super certo também, né Ian? Mas como aqui a família é grande, né Ian? A gente faz tudo de quantidade certinha. Olha, colocamos aqui a gelatina. E agora, gente, vamos bater dois a três minutinhos e volto com vocês. Então ó meus amores, já bati. Dividi aqui, ó. Essa vasilhinha de bico é melhor pra gente colocar nos potinhos, né Ian? Então agora, meus amores, simples e fácil. A gente vai preencher todos eles até a tampinha assim e pronto. Vou fazer isso aqui. Depois eu vou falar pra vocês quantos renderam, né Ian? Sim. Vou encher totalmente aqui e volto com vocês. Então ó pessoal, tá aqui, já coloquei tudo nos copinhos. Gente, renderam aqui trinta e seis unidades. Se for naquele pequenininho de cafezinho, né Ian? Vai dar umas cinquenta unidades mais ou menos. Coloquei plástico filme sobre a nossa forma aqui, ó. E agora, gente, vai pra geladeira, tá? Se você quiser acelerar um pouquinho o processo, pode colocar quinze minutinhos a vinte no congelador ou no freezer, se você tiver. Depois a gente passa pra parte de baixo da geladeira, tá? É isso que eu vou fazer. Vou colocar aqui no congelador por quinze minutinhos, tá? Adiantar mais, né Ian? Sim. Volto pra baixo. Vai ficar de três a quatro horas até que fique bem durinhos a ponto de desenformar, tá? Então assim que tiver tudo prontinho, a gente volta com vocês. Estamos, meus amores. Olha, gente, eu deixei três horas ali na geladeira, já tá bem consistente. Agora o ideal é vocês deixarem mais tempo, viu? De um dia pro outro, perfeito, que ele vai endurecer muito mais. Mas a gente percebe, né Ian, ó? Que ele já tá durinho, assim, tem que ficar assim, ó, gente, soltando ali das paredinhas, ó. E agora eu vou desenformar um aqui pra vocês verem, ó. A gente tem que deixar o arzinho entrar pra vocês verem, soltinho, né Ian? E agora vamos colocar aqui, ó. Coloca assim de lado, ó, gente. Que ele cai. Agora é só dar um tempinho aqui que ele vai cair, tá bom? É ali que eu vou mostrar pra vocês, ó. Ó, gente, a gente percebe que ele já tá soltando, olha isso. Olha, gente, olha que lindeza, gente. Mostra de pertinho, Ian. Perfeito, né, meus amores? E a consistência também, como eu disse, ele vai endurecer mais. Então, ó, partiu aqui pra vocês verem. Mas ele já tá durinho. Que delícia, gente. Olha isso, é lindo demais, né Ian? Sim. Ele tá meio molinho ainda, porque ele é grande. Colocar naquele de 50ml, né, Ian, é melhor ainda. Vamos ver? Hum, nossa. Gente, maravilhoso. Uma delícia. Pudinho de mil não tem erro, né Ian? É perfeito, todo mundo gosta. Então, é essa a minha diquinha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o seu like pra fortalecer. Se inscreva se não for inscrito e compartilhe. Que essa ideia vale muito a pena, né Ian? Com certeza. Dá pra ganhar um dinheirinho aí, viu gente? Então é isso, ó. Fica com essa imagem linda de hoje. Até os próximos vídeos. Beijo, meus amores. Fui.